Boa tarde, pessoal, eu vou no ano, pois hoje vamos iniciar aí no capítulo 11, a gente vai trabalhar o socialismo real, China e a China. Veja só, primeiramente vou dar uma, explicar para vocês, vou explicar para vocês o que é o socialismo real. Gente, nós vimos lá no ano, falando sobre a ideologia socialista. Os primeiros socialistas, a gente falou sobre o socialismo utópico, o que é o socialismo utópico? Seria aquele socialismo no qual os primeiros filósofos socialistas, eles buscavam uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, uma sociedade sem desigualdades. E a gente sabe que utopia é sonho, né? Então, assim, eram mais um socialismo sonhadores, eles buscavam, como o Colégio de Louren, eles buscavam tomas e tomas novos. Então, eles buscavam uma sociedade onde todas as pessoas fossem iguais, todas as pessoas fossem tratadas da mesma forma, não houvesse desigualdade. E a gente sabe que isso é sonho, isso é uma utopia, realmente. Nunca existiu nenhuma sociedade dessa forma. Então, assim, por que o socialismo real? Porque o que aconteceu realmente? O socialismo, assim como o comunismo, o comunismo é o avanço do socialismo, é o ápice do socialismo. Seria a sociedade comum, onde todas as pessoas fossem iguais. E, na verdade, isso nunca existia, nem no país. Onde foi instalado, a gente sabe que vivemos, vivemos, foram ditaturas, né? Então, assim, a gente vai compreender que o socialismo que foi buscado, né? As ideologias que foram buscadas por Frederico Inglos e Calmates, elas nunca existiram de verdade no papel. Se você for nos tempos ler, você for compreender a ideologia socialista realmente, o pensamento de Calmates realmente é muito bonito, gente. Seria muito bonito se uma sociedade realmente existisse assim como Calmates sonhou. Uma sociedade onde não houvesse desigualdade, onde o poder fosse governado pelas traças gloritárias, onde todos fossem tratados da mesma forma, onde não houvesse escoração do homem sobre o homem. E a gente sabe que isso não existiu, né? Não existiu, na verdade, o que existiu foi isso aqui, o socialismo real que nós vamos ver. Por que socialismo real? Porque foi o que foi implantado nos países. Aquele sonho pregado, aquela ideologia bonita, pregado por Calmates, pregado por Frederico Inglos, o que os socialistas sonhavam dessa realidade vivenciada pelas sociedades no qual todos fossem iguais, na verdade, não existiu. Então, o que existiu, infelizmente, pessoal, nos países onde adotaram o socialismo, o comunismo, por isso que o comunismo hoje é visto de uma forma tão, muitas vezes, visto como um monstro, entendeu? Como um regime ditatorial, como um regime que oprime. Mas a ideia mesmo é bonita, entendeu? A ideologia socialista é bonita. O problema é que onde foi implantado, viraram ditaduras, entendeu? Ditaduras, porque como a gente diz, a ditadura do proletariado seria o quê? O poder na mão dos operários, o poder na mão dos minoritários, das classes minoritárias. E, na verdade, a gente sabe que quando chegaram ao poder, os líderes, né, como socialistas, eles implantaram ditadura nos seus países. Para você ter uma ideia, Mao Tse Tung, na China, matou mais gente, o governo comunista de Mao Tse Tung, matou mais gente do que o próprio Hitler, do que o próprio Stalin, entendeu? Na União Soviética. Então, a gente, por isso que ficou mal visto, por isso que o comunismo ficou mal visto. Inclusive, hoje, no Brasil, quando se fala de esquerda, várias pessoas apedrejam, entendeu? E, na verdade, a esquerda, sempre que era, na verdade, o grupo que defendia as ideias de esquerda, sempre que a ideia era igualdade, era igual direito para as pessoas menos favorecidas, para as classes mais baixas. Mas foi pintado, o comunismo, né, a ideia do comunismo ser ditadura, ele foi implantado e as pessoas, nós, no mundo, têm medo, né? Quando você fala de qualquer movimento que defende as classes minoritárias, que defende uma igualdade maior, já é taxado como comunista. Quando você defende, realmente, igualdade de direitos, você já é taxado como comunista, porque a ideia do comunismo foi implantada na mente das pessoas como sendo algo ruim, realmente. Então, as pessoas já levam tudo para... Ah, é comunista, é esquerda, é papo, não sei o quê. Gente, as maiores conquistas que houve na história, os maiores direitos, inclusive a questão da igualdade da mulher, o feminismo, né? A questão da igualdade de direitos, as mudas trabalhistas foram lideradas por a pessoa da esquerda. É claro que esses conquistas, elas foram, na verdade, por um grupo de pessoas, mas todos de pensamento de esquerda. Só que as pessoas ligam a ideia da esquerda a comunismo, que, na verdade, não é bem isso. Quando você defende, quando você defende, por exemplo, o direito de voto da mulher, como líderes defenderam o direito da mulher, o feminismo, a igualdade da mulher, assim como os salários iguais, direitos de trabalhistas iguais, geralmente, são linhas ligadas à ideologia esquerda. Então, as pessoas distorcem muitas coisas, entendeu? De pintar, é igual pintar qualquer pessoa que seja, que queira direitos, atender as classes minoritárias, já é taxado como comunista. Então, vai ser legalmente surgiu por quê? Porque, infelizmente, nos países onde se implantou o socialismo foram ditaduras, né? E a gente vai ver que, na China, a gente vai para trabalhar o quê? O comunismo na China, né? Ainda hoje, gente, a China, hoje, a China, a gente pode considerar que é uma obra inigável do mundo. Lá na China, todo mundo é vestiado, certo? A China é uma ditadura. A China é o país que, apesar de ter sido libertado no sentido da economia, a economia hoje não é mais socialista, né? Ela não é uma economia planejada, não, planificada, não. A economia chinesa, ela é capitalista, né? Tanto que é a segunda maior potência do mundo. E a economia, só está perdendo nos Estados Unidos. Então, assim, a China, mas a política, ainda quem anda lá é o Partido Comunista, certo? Então, o PCCH. Por quê? Porque lá foi implantado até da época de Mao Tse-tung, de Mao Tse-tung, né? Que foi o meio da comunismo que chegou ao poder em 49 e ainda hoje o comunismo é o único partido que lidera lá. Então, essa ideia de ditadura realmente foi implantada. Por isso que é chamado de socialismo real. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, olha só. Aqui é Ku-i. Ku-i. Ku-i, também conhecido como Mu-i, Ku-i, ele foi imperador da China até por volta de 1912. Veja só, a China era governada por imperadores, imperadores. Foi o último imperador da dinastia quinta. Ele governou de 1908 até a sua medicação, ou seja, a medicação. Ele foi a medicação, o que a medicação é que você saiu forçado do poder. Você abriu o poder e foi forçado. Foi forçado na Revolução Shi-ai. Shi-ai, certo? Shi-ai. Ele também foi o imperador do Estado Fantóxico japonês, porque havia um Estado chamado Muxu, que era um Estado, ou seja, pertencia ao Japão, mas era fantástico. Por quê? Porque era governado, ou seja, era governado pela China, mas pertencia ao Japão, certo? Então, essa imagem aqui, Ku-i, eu coloquei isso também para vocês conhecerem, entenderem, que ele foi o último imperador da dinastia quinta, antes de que a China iniciar essas mudanças que a gente vai trabalhar, lá era governado pelo imperador, certo? Olha só, gente, aqui nós temos uma imagem, essa imagem aqui é a imagem do imperialismo. Na época em que os líderes mundiais, na época, líderes japoneses, eles estavam dividindo a África e a Ásia, que, no caso, eles queriam dominar a China, queriam não, dominar a China. Gente, a China, durante a dinastia quinta e o último imperador Ku-i, a China, ela era dominada por potências estrangeiras, totalmente dominada. Dominada, o que é sentido? Veja só, ela era dividida em cinco partes, cinco países, governado, é dominada indiretamente a China, a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos. Isso, durante o século XIX, ele foi dividido, só que ele era governado pelo imperador Quim, da dinastia quinta, certo? Era Ku-i, só que, mesmo sendo governado, ele era dominado, era governado de forma direta, porque, bem importante, quem mandava o país na China, era esses cinco países. E, para piorar a situação, era de acordo com o imperador, porque o imperador aceitava essa dominação, aceitava a dominação. Isso fez com que os chinês se revoltassem contra o imperador Quim. Por quê? Porque ele aceitava você dominar por potências estrangeiras. Então, até a França Alemanha, já com os Estados Unidos, era quem mandava na China, entendeu? É indiretamente da quem mandava. Então, assim, o Bolsinha voltou, certo? Então, essa dominação, pessoal, ela recebeu uma resistência muito grande por parte dos chineses. A primeira resistência, ela aconteceu na chamada Revolta dos Boéias. Essa revolta foi quando os chineses não aguentavam mais a dominação e começou a exigir para o imperador Ku-i que ele expulsasse os invasores. A China dominava, o imperador apoiava a gente de dominação e o povo chinês massacrado, o povo chinês vivendo na miséria e o imperador aceitando. Então, essa é a gente que quem era mais privilegiado. Ou seja, o imperador aceitava a dominação estrangeira e a própria aquelas pessoas mais privilegiadas, ou seja, os proprietários de terra, os nomes modernos, os chefes políticos locais, os ricos, também está frente para o comum. Mas a população estava desassistida, a população estava vivendo na miséria. Então, o povo, incluindo vários chineses, eles queriam o fim da dominação. Eles exigiam, eles lutavam justamente para que as forças estrangeiras saíam dentro da China. Só que para isso, China ia acabar com o quê? Com o imperador. Ele tinha que dar um bom governo imperador lá, o imperador Ku-i. Por quê? Porque ele aceitava essa dominação. Então, os chineses eram obrigados a seguir somente a dois ocidentais, inclusive o cristianismo. Eles eram obrigados a aceitar. Então, com essa satisfação popular, o imperador aceitava ser dominado, uma elite minoritária sempre pregiada, então o povo chinês se revoltou. E no ano de 1898, iniciou uma revolta chamada Revolta dos Pocos. Essa revolta, pessoal, qual foi a causa principal dessa revolta? Olha só, a imposição dos valores ocidentais. Eles eram obrigados a adotar até o cristianismo, eles tinham a religião deles. Eles tinham a filosofia que a gente tem deles, o taoísmo, o budismo, o confucionismo, mas eles eram obrigados a seguir o cristianismo. E o imperador aceitava essa dominação. Então, quem eram esses doentes? Eram os chineses que pertenciam a cegos secretos que praticavam a luta marcial. Então, eles se uniram com os chineses para lutar contra a dominação estrangeira. Foi aí que começou o fim do império chinês. Como eu disse para vocês, a China era governada por imperadores. Então, essa revolta, pessoal, qual é o reto mais novo da campanha da real dessa revolta? Reviver King e destruir os estrangeiros. Por que reviver King? Gente, não era que eles eram contra o imperador e os imperadores. É porque eles não aceitavam, era que o último imperador da dinastia King aceitasse a dominação. Eles queriam reviver a época dos King, a época em que os imperadores governavam e não aceitavam qualquer tipo de transmissão estrangeira lá. Então, eles dizem, vamos reviver o império King e vamos destruir os estrangeiros, vamos expulsar. Eles pensaram que os chineses estão iludindo o imperador e por isso eles se revoltaram contra o povo chinês. Ou seja, havia os povos chineses cristãos que eram também apoiados a dominação estrangeira e também se revoltaram contra esse povo que apoiaram a dominação estrangeira. A revolta chegou até Benquim, a capital da China. Muitos estrangeiros foram mortos, muitos pessoas, milhares de pessoas morreram. A família começou a apoiar o governo, ou seja, a família também começou a apoiar o governo para expulsar os invasores. Há grandes, grandes potestes do cara, a invadir, a pré-imana dos Estados Unidos invadiram a China. Ou seja, na maçã não queriam celebrar o PP com o domínio sobre a China. Então, foi quando houve uma saída de muitos chineses impuseram um tratado brilhante que a China passou a ser subordinada ao acidente. As duas continuaram, certo? O fim do império chineses. Olha só, esse cara aqui a gente não é um médico. Sun Yacen. Sun Yacen, eu vou te apoiar o papel dele aqui para vocês compreenderem a importância desse cara aqui. Olha só, Sun Yacen fundou. Ele fundou o Partido Nacional do Povo. O objetivo era o quê? A gente tem que acabar com o domínio das forças estrangeiras e fundar um partido, né? Que era o Kuomintang, para lutar a formar do povo chinês. No ano de 1900, eu, médio, Sun Yacen fundou esse Partido Nacional do Povo, que era chamado Kuomintang. Em 1911, eles derrubaram o Império Chinês e foram armados na República, certo? Em parte da China, numa parte da China, a China é gigantesca, vocês sabem. Então, numa parte da China, eles fundaram a República, derrubaram o Imperador e fundaram a República. Só que a outra parte da China continuou sendo uma garácia dos chefes militares, que eram os senhores da guerra e de exércitos particulares. Esses militares da guerra vestiam em se alimentar e alimentar o seu exército, mas com o serviço de proteção, as grandes propriedades. Os grandes propriedades aumentavam os impostos sobre os camponês. Olha só, esse aumento de impostos fez com que os camponês se revoltassem, certo? Se revoltassem. Então, foi aí que as ideias marxistas começaram a China. Por que as ideias marxistas tiveram tanto apoio? Eu quero me lamentar por mais tanta, tanta subordação ao povo estrangeiro. Então, essa ideia de liberdade, né, de uma sociedade mais igualitária, fez com que as pessoas passassem a apoiar. E a gente vai perceber, pessoal, na próxima aula, na noção de nós, vocês vão ver, que essas ideias, essas pessoas socialistas, por quê? Porque, como eu disse, as ideias socialistas são unidas, pessoal. No papel, realmente, infelizmente, o que está lá no papel de uma sociedade igualitária, de uma sociedade sem distinção de classes, onde todos são iguais. Então, isso fez com que muita gente passasse a apoiar. Os chineses passavam a se converter ao marxismo, certo? Dependiam-se ao fim da hierárquia chinesa, da submissão da mulher, inclusive dos direitos da mulher. Então, isso aí chamou a atenção de muitos chineses, e os chineses passavam a apoiar o marxismo. Fundaram a parte do comunismo chinês nessa época, gente. Ó, em 1921, eles fundaram a parte do comunismo chinês, que é o PCC-H, certo? Foi justamente nessa época. E a gente vai ver na próxima aula, pessoal, como foi que esse movimento, ou seja, como foi que o comunismo, que o marxismo, as ideias, cresceram dentro da China. E vamos ver que a partir desse momento que surgiu aí, o grupo de comunistas, passou a lutar contra os nacionalistas e iniciou uma guerra civil. Nacionalistas contra comunistas, tá certo? Então, na próxima aula da nossa continuidade, tá bom? E até lá. Boa tarde a todos.